Muito bem, 22 horas passadas a gente está aí com a nossa maratona em andamento, o professor Alex Oliveira já está com a gente, o professor Alex Sandro, que vem participando de diversas atividades comigo em Brasília, agora esteve também em Ribeirão Preto, me recebendo super bem aí no interior de São Paulo para as atividades que a gente realizou lá e está pronto aí para a sua superexposição, revisão da vida toda, impactos processuais dos enunciados do Jefe, vinculados à região aí, do TRF, da terceira região, região onde ele atua bastante. Professor, está nos ouvindo, vendo bem? Por favor, vamos ver se a gente consegue também ouvir bem. Boa noite, professor Fernando, Jéssica, professora Ana, me ouvem bem, me veem bem? Show de bola, show de bola, estamos aí com toda a nossa iluminação aí para a sua atividade de 45 minutos, penúltima atividade da noite aí do professor Alex e espero que possa trazer aí bastante colaboração para o pessoal que está ao vivo ainda aí esperando pela nossa aula. Quem é que vai fazer o mini currículo do professor Alex? Estamos em duas aí, Jéssica ou Ana? Qual a palavra? É com a Jéssica. Então, a gente queria agradecer imensamente ao professor Alex por ter aceitado o nosso convite, para ter organizado um tempo na agenda que é tão corrida aí, né? O professor Alex que é experto na matéria e que vai com certeza brilhantar todo mundo aí com a sua palestra. A gente não tem dúvidas e quando foi pensado nos professores sempre foi pensado em grandes nomes e a gente fica muito satisfeito de recebê-lo, então desejamos uma boa explanação e uma boa palestra, professor. Grato, Jéssica. Grato, professor Fernando. Grato, Ana e todos os que nos veem. Peço perdão aí, inclusive, pelo espaço. Aqui em casa eu acabei uma reforma agora, semana passada. Voltei para casa agora, estamos adaptando aqui em casa. Vocês veem aí alguns vasos, veem aí alguns armários ainda ao chão, né? Mas a gente está adaptando aqui os espaços. Mas eu sou contra também de botar aqueles panos de fundo... Não dá, não dá, não dá. A alternativa, virtual, alternativa ou uma... Não dá, não rola, não rola. Eu sou da mesma ideia. Não, não rola, não rola. Eu já avisei o pessoal que eu falo, não entrem de forma abrupta, caso contrário vocês vão aparecer para o Brasil todo, né? Afinal de contas, o professor Fernando tem inserção no Brasil todo. O professor Fernando que eu já conheci à distância, conheci pessoalmente aqui em Brasília ainda esse ano, que ele esteve aqui num evento aí, num curso aqui com a gente ainda esse ano. E depois o professor Fernando também fechou o nosso congresso em Ribeirão Preto, fantasticamente aceitou o nosso convite. Foi muito bacana lá e foram muito bons aqueles momentos, tá? O professor Fernando pediu para eu falar algumas questões relacionadas a processo e eu resolvi falar alguns gargalos que temos recentemente, principalmente na Justiça Federal em São Paulo. Eu sou advogado formado na cidade de Campinas e comecei a trabalhar exatamente a atuar com Previdência também ainda em Campinas, mas atualmente há quase nove anos tenho atuação na cidade de Brasília. Estou atuando aqui na capital federal com Previdência e no regime geral. Inclusive hoje, ao longo do dia, eu tenho plantão no sindicato aqui, nos sindicatos que eu tenho plantão aqui, quando ia tendo uma folga eu ia ouvindo um pedacinho aqui dessa maratona ao longo do dia todo, né? Está muito bacana, né? Esse evento todo. E também tenho atuação ainda no interior de São Paulo e tenho observado, como eu falei, alguns gargalos de questões e demandas de como o Judiciário Paulista, e aí eu observo também uma tendência nos demais estados de criar filtros, né? De criar movimentos no sentido de se bloquear e de se evitar, ou pelo menos dificultar, o movimento da advocacia junto ao pedido revisional da vida toda, algo que eu tenho trabalhado já há muito tempo, tá? Para quem veio aí de um planeta distante, né? Chegou aí de um planeta distante e pousou aqui no Brasil e pergunta qual que é a boa, qual que é o grande movimento em Previdência aqui hoje, né? Vamos falar certamente sobre a conhecidíssima revisão da vida toda, né? E aí ele vai perguntar o que seria essa revisão da vida toda. A revisão da vida toda, em termos práticos, né? Eu costumo colocar efetivamente que a revisão da vida toda, ela tem principalmente um contexto revisional, um requerimento, né? Pela via principalmente judicial, tá? Esse requerimento judicial, esse pedido judicial, né? De revisão de benefício busca o recálculo da renda mensal inicial. Esse recálculo de renda mensal inicial, né? Vai propor o seguinte, tá? Vai ser feita uma média dos salários de contribuição com uma base de cálculo ampliada. Afinal de contas, o sistema previdenciário nosso, a partir de 1999, propunha um cálculo de concessão de benefício com uma base comprimida, ou seja, utilizava o INSS o artigo 3º da Lei 9876 para fazer o cálculo de média, o cálculo do salário de benefício, né? E a proposta é que seja utilizado um outro dispositivo legal, que é o artigo 29, inciso 1 ou 2 da Lei 813, onde se usa uma base de cálculo ampliada, né? Vai ser feito o cálculo com a base ampliada, vai se comparar com a base comprimida, que é aquela que foi utilizada pelo INSS, e ao final deve prevalecer o melhor benefício, tá? Assim foi a decisão do STF, recentemente, em dezembro de 2022, no final do ano passado, e também, né, um pouquinho antes, em dezembro de 2019, o tema 999 do STJ, ano passado o tema 1102 do STF, tá? O que que acontece, né? Como é que está essa situação hoje? Bom, em 2019, como eu falei, a gente teve a decisão do STJ, e a partir dali, né, ou depois dali, nós tivemos um recurso do INSS, e esse recurso subiu, né, ao STF, e o STF reconheceu ali que o tema era de repercussão geral, e, consequentemente, determinou a suspensão de todos os processos, né, que tramitavam sobre o mesmo tema, que estivesse sob esse guarda-chuva, que é a revisão da vida toda. Pois bem, todos os procedimentos ficaram, então, portanto, suspensos, a partir daquele momento, a partir do começo ali de 2020, e, a partir de então, as pessoas tinham um movimento ainda meio acanhado, né, no sentido de se fazer esse requerimento do benefício, o requerimento da revisão, procurando aguardar daí um posicionamento mais claro do judiciário. No final de 2022, como eu falei, em dezembro, o STF se posicionou a favor do tema principal da revisão da vida toda, ou seja, acolhendo a viabilidade do critério do melhor benefício, ou seja, apoiando a possibilidade do cálculo com a base de cálculo expandido, se melhora o segurado, né, ainda a pendência de embargos para uma possível modulação dessa decisão, ou seja, identificar quais são os impactos dessa decisão, até onde vai, até onde chega, né, os impactos dessa decisão, mas, efetivamente, né, nós tivemos, por um curto período de tempo, no final de 2022 e até mais ou menos junho, julho desse ano, uma certa indecisão, se o procedimento da vida toda, ou seja, as ações de primeira instância, de segunda instância, de revisão da vida toda, elas poderiam prosseguir ou não, se a decisão principal do STF no final do ano passado já era suficiente, né, para alavancar o movimento dos processos, ou seja, se aquela suspensão teria sido terminada ou não, tá, havia dúvidas com relação a isso, muita gente entendia que sim, muitos entendiam que não, né, parte do judiciário, principalmente de primeira instância, dava movimento aos seus processos, e isso fez também com que a própria advocacia se movimentasse no sentido de fazer requerimentos desse pedido de revisão, tá, então o mercado revisional de previdenciário, né, começou a se voltar para o judiciário, né, muito movimento em rede social, muito movimento em aulas, em cursos, em simpósios, em congressos, e isso faz com que a advocacia previdenciária, né, busque por meio do judiciário a solução do seu pedido revisional para o seu cliente, tá, muita ação judicial, muito procedimento judicial em movimento, em andamento, e isso faz com que boa parte do judiciário se preocupe com isso, né, e queira de fato começar a criar filtros dentro desse contexto, tá, os principais movimentos de filtro dentro desse contexto são observados recentemente pelo judiciário paulista, tá, o, agora em junho, né, de 2023, tá, agora em junho de 2023, nós tivemos uma edição do encontro de juízes federais, do Juizado Especial Federal e das Turmas Recursais do TRF3, outro chamado oitavo encontro, tá, e esse oitavo encontro definiu alguns enunciados, tá, enunciados, como vocês já bem sabem, né, não são vinculativos, são apenas orientações de como se deve seguir com relação a alguns temas, ou como se sugere, né, que se siga com relação a alguns temas, e como o próprio judiciário tem definido esses enunciados, ali no TRF3, obviamente, isso faz, isso dá amparo, isso dá lastro para que o juiz consiga, então, de forma mais segura, e de forma, de corpo também, conseguir decidir em alguns contextos, e como eu falei para vocês, pensando num filtro, pensando numa situação de filtro, pensando também numa relação de organização, pô, tô recebendo muito processo aqui, vamos organizar essa coisa, vamos organizar esse, essa busca, né, por esse direito, vamos deixar ela de forma mais simplificada para a gente aqui, poder fazer essa análise. Pois bem, essa, esse oitavo encontro de junho de 2023, definiu alguns contextos, que eu faço alguns destaques para vocês, tem mais coisa lá, né, que foi definido, mas eu faço alguns destaques para vocês, tá, não sem antes, né, pensar algumas dúvidas principais do advogado de um modo geral, tá, ou seja, é um entrave a necessidade do requerimento administrativo para pedido de revisão da vida toda? Não como na maioria das revisões, né, o tema 350 do STF autoriza que em situações revisionais, né, situações revisionais que não tragam eventos novos ao INSS, que não tragam um contexto novo ao INSS, né, não exige, né, o prévio requerimento administrativo. Mas a gente tem um outro entrave, e aí a gente concilia com esse problema também da questão administrativa prévia, que são as lacunas informativas sobre os salários de contribuição, tá, o que que é isso, Alex? O que que, não tô conseguindo entender esse contexto, e olha só, a gente vai chegar exatamente na instrução do pedido de revisão da vida toda, e é essa orientação que a gente vai colocar aqui pra vocês, como que você instrui melhor e de forma estratégica, eu via o professor Sodero falando da estratégia agora recentemente, nas questões do laudo pericial, né, do ataque ao laudo pericial, ou de como você fomenta um laudo pericial de forma mais adequada para o seu cliente, e aqui a gente vai pensar na estratégia de como fazer um requerimento da vida toda com menos dificuldade, ou seja, para que o seu processo flua melhor, né, e não esbarre nos entraves que nós estamos colocando aqui. Então, o primeiro aspecto é, o quinis com lacunas informativas sobre os salários de contribuição. Eu dou um destaque aqui na tela pra vocês, né, sobre o quinis, tá, imagino que todos aqui que trabalham com previdenciário já tenham observado o quinis, né, já tenham visto um quinis, já tenham analisado um quinis, já tenham utilizado, né, ele como base informativa, né, e esse quinis, aqui eu trago o destaque de um deles, o quinis vocês vão observar, eu tenho aí um quinis bem clássico, né, bem comum, né, vocês vão observar que esse quinis, né, ele tem o início da atividade contributiva desse segurado ali em julho de 75, e esse primeiro emprego vai de julho de 75 a fevereiro de 79, o segundo vínculo vai de janeiro de 80 a janeiro de 81, né, e só no terceiro vínculo você tem ali de abril de 83 a maio de 83, e você vai observar que tanto no primeiro como no segundo, você não tem as informações dos salários de contribuição, tá, o que que é comum nos quinis, gente, vocês já devem ter observado isso, tá, não há informação de salários de contribuição, que tenham ocorrido antes de janeiro de 82, ou seja, o quinis, ele não indica, não informa o valor, a valoração dos salários de contribuição anteriores a janeiro de 82, tá, e isso é um problema, Alex, isso é um entrave? Sim, ele pode ser um entrave, por quê? Porque efetivamente, na revisão da vida toda, tá, e isso é interessante a gente pensar, tá, na revisão da vida toda, qual que é o intento desse pedido revisional, tá, é muito simples, tá, na revisão da vida toda, você vai traçar ali uma linha do tempo, vai pensar em julho de 94, tá, deixa eu apagar esse pedacinho chato aqui, né, então você vai pensar ali em julho de 94, tá, e aqui você vai ter o momento do seu benefício, por exemplo, uma aposentadoria, então o cálculo do seu benefício levará em consideração o quê? Os salários de contribuição a partir de julho de 94, eu tô fazendo uma linha aqui, como se esse segurado tivesse esse, essa capacidade contributiva, e a média vai ser feita aqui dentro desse momento de atividade contributiva. Essa é a que a gente chama, que eu chamo de base comprimida de cálculo, né, que é a base utilizada pelo INSS a partir de 1999. Qual que é a proposta da revisão da vida toda? Bom, a proposta da revisão da vida toda é trabalhar com a base de cálculo expandida, tá, aqui é o início da atividade contributiva do segurado, quando ele começou a ser a vida contributiva, que pode ter começado aqui um pouquinho mais baixo, mas pode ter ficado melhor em algum momento, eu tô falando que pode, né, e a relação contributiva dele pode ter esse desenho no total, tá, então no todo ele começou ali mais baixo, subiu, foi até um topo da carreira, caiu em um determinado momento, e se recuperou mais ao final, quando ele fez o pedido da aposentadoria, tá, no cálculo do INSS, a base de cálculo é essa vermelha, tá, só vai servir essa vermelha, para quem faz o requerimento da revisão da vida toda, ele quebra essa barreira aqui, e utiliza como base de cálculo todo o período contributivo, tá, e aí desse período contributivo, ele vai utilizar os 80% maiores salários de contribuição, antigamente, né, até aquele momento se utilizava a média dos 80% maiores salários, eram desprezados os 20% menores, ou seja, nesse desenho rústico que eu fiz aqui para vocês, é fácil de observar, né, que o período anterior a julho de 94, ou do período anterior a julho de 94, nós temos boas contribuições que poderiam ser aproveitadas, tá, e qual que é o problema da ausência de informações no KINIS? Bom, se o KINIS, ele não informa os salários de contribuição anteriores, eu não terei como fazer a composição desse cálculo, tá, então se eu não tenho salários de contribuição anteriores a 82%, como é que eu vou refazer o cálculo dessa revisão da vida toda? Vou voltar ali para a imagem do KINIS, então, olha, esse segurado aí vai ter um determinado período de tempo de contribuição, mas ele não vai ter de 75 a 79, nós temos ali já o equivalente a 4 anos, mais um ano ali aproximadamente em 81, ou seja, são 5 anos, né, ou 5 anos de tempo de contribuição, algo em torno de 60 salários de contribuição, que não vão constar do KINIS, né, e sem essa informação eu não consigo fazer o cálculo ou saber se há uma melhora no cálculo de formação do benefício previdenciário. Esse é um gargalo, tá, esse é um entrave, tá. O que que a advocacia previdenciária já de imediato começou a pensar quando já observou esse entrave, tá? Olha, vão começar a preencher, então, essas lacunas, né, o fato de não constar no KINIS não quer dizer que eles não tenham acontecido, então vamos fazer um levantamento, vai lá, faz-se um pedido de microfichas, né, junto ao INSS, e todos os que tentaram esse documento junto ao INSS sabem a dificuldade de se conseguir esse documento junto ao INSS, agora, com a revisão da vida toda, certamente ele vai ficar praticamente impossível, os segurados que, heroicamente, talvez tenham guardado os seus contra-cheques, eles podem também servir como base de provas, há quem use dados dos extratos de fundo de garantia, dados de informações do Ministério do Trabalho na RAES, utilização de evolução salarial da carteira de trabalho, ou, como última instância, né, quando não há informação nenhuma sobre nenhum salário de contribuição, você não consegue de jeito nenhum, você pode, inclusive com base normativa autorizadora, fazer a utilização naquelas lacunas do valor do salário mínimo, que parece que não é interessante, né, utilizar o valor do salário mínimo para uma base de cálculo ampliada, onde eu quero utilizar os salários dessa base ampliada, melhorando em comparação com aquela que foi efetivamente utilizada, se eu utilizar o salário mínimo, eu vou estar utilizando salários de menor valor, normalmente, do que aqueles que eu usei na base comprimida. No entanto, não é necessariamente tão ruim, tá, gente? Porque, para quem pensa em cálculo previdenciário, e eu trabalho muito também com cálculo previdenciário, é interessante você pensar o seguinte, o cálculo é na média dos 80% maiores salários de contribuição. Então, se você pegar esse período aí anterior a 82, e levando em consideração que hoje eu consigo fazer uma revisão da vida toda de um benefício de 2013, 2014, pensando aí no prazo decadencial, tá? Você vai ter aí anterior a 82, dentro desse universo aí, de um modo geral, 5 anos, 6 anos, 7 anos de salário mínimo, tá? 5 anos para uma aposentadoria de 30, 35 anos, está dando quase os 20%, que seriam os 20% desprezados entre os menores, tá? Então, pode ser que isso não atrapalhe. Estratégicamente, você poderia utilizar o salário mínimo sem causar problemas, tá? No entanto, boa parte dos colegas tem, de fato, procurado encontrar em fontes como essas que estão aqui na tela, né? Para preencher as lacunas dos salários de contribuição, tá? E o que o judiciário começou a fazer? Como que o judiciário começou a criar, como eu falei para vocês, filtros, né? De acesso. O judiciário paulista, e isso tem sido tendência também em outros lugares, eu já tenho percebido isso em outros lugares, o judiciário paulista, sob a justificativa de que aquele que entra com pedido de revisão tem que comprovar o seu interesse processual, ele tem que comprovar o seu interesse processual, ele precisa instruir a sua ação, o seu pedido, com o devido cálculo de revisão, e até aí, ok, de fato, né? Você vai fazer um pedido de revisão e não vai chutar para qualquer lado, você vai entrar com o seu pedido de revisão e vai apontar, né, onde aquele seu pedido de revisão pode melhorar a condição de benefício do seu cliente. Então, você vai precisar de apresentar, sim, um calco, né? Você vai ter que apresentar aonde que o seu pedido de revisão difere daquela concessão que foi feita pelo INSS. Isso é, de fato, importante, né? Isso não é inadequado. No entanto, a Justiça de São Paulo, por esse enunciado, e isso, como eu falei para vocês, tem sido tendência também em outros judiciários de outras regiões, tem procurado trabalhar algumas formas para evitar essa ação judicial. Olha só o enunciado 68 do Juizado Especial Federal do TRF3. Ele fala que a revisão do tema 102, que é a revisão da vida toda, essa revisão deve levar em conta os salários de contribuição constantes dos bancos de dados do INSS, tais como os KINIS e microfichas. Então, o enunciado 68 sugere, orienta ao judiciário que ele faça o seguinte, olha, se não estiver no KINIS, não existe. Eu não aceitarei outra fonte como idônea. Eu não vou aceitar fundo de garantia, eu não vou aceitar o próprio contra-cheque do segurado, eu não vou aceitar a carteira de trabalho como fonte idônea de prova de salário de contribuição. Se não estiver no KINIS, eu não vou considerar no cálculo para a revisão da vida toda. Então, o judiciário paulista já está criando aí um embaraço, já está criando aí um muro de acesso dentro desse contexto. Lá no 69, ele fala o seguinte, ele fala assim, se você não tiver essa informação no KINIS, e aí vamos lá, havendo pedido de revisão relativa ao tema 1102, acumulado com pedido de retificação de dados de salários de contribuição no KINIS, o que diz ali o enunciado 62? Ele está falando o seguinte, se você tiver, então, revisão relativa ao tema 102, acumulado com pedido de retificação de dados de salário de contribuição, ou seja, se você quiser fazer o apontamento de informação de outros salários de contribuição que não estão no KINIS, é necessária a demonstração do prévio requerimento administrativo de inclusão dos referidos salários de contribuição do KINIS. Notem, o judiciário paulista não está exigindo prévio requerimento administrativo de revisão da vida toda, mas está exigindo, para que a instrução do seu processo esteja adequada, ele exige o prévio requerimento administrativo para a inclusão daqueles salários de contribuição que você quer ser, ou quer ser que seja considerado para o critério da revisão da vida toda, pela via administrativa do INSS. Porque o judiciário paulista entende que se não estiver dentro do KINIS, não está no mundo. Esse é um posicionamento do judiciário, como eu falei, tendência em outros também. Alex, e o que isso atrapalha? Eu vou lá e peço no INSS essa retificação. Gente, imagine o seguinte, eu costumo brincar, a revisão da vida toda vai levar a vida toda. Ela tem demorado já dentro do judiciário para se definir o tema, para se definir a tese, já definiu, agora estamos definindo a modulação, logo, logo isso deve terminar, espero eu, e depois você vai para uma batalha judicial, em primeira e em segunda instância, para saber a extensão disso dentro do processo para cada caso dos clientes. Isso não dá para demorar muito mais, isso tem que ser resolvido logo. Exigir do segurado um requerimento de retificação de KINIS, ou seja, de uma informação que deveria ter sido prestada pelo próprio INSS, afinal de contas, quando você acessa o portal do INSS e você quer a informação dos salários de contribuição, eles já deveriam estar lá, imputar ao segurado a obrigação disso pela via administrativa, para depois trazer aqui para o requerimento judicial, para mim, é uma subversão da norma. O artigo 38, da 8.213 de 91, fala que o INSS é obrigado a tornar disponível toda a informação de salários de contribuição para o cálculo do benefício previdenciário. Então, quando ele não dá essa informação no KINIS, quando ele não formesse a microficha para eu fazer o cálculo, porque eu tenho que ir lá e fazer pedido de retificação de KINIS, esse é um primeiro ponto que eu entendo como subversão da norma. Mas, o juiz não vai aceitar esse seu contexto, ele vai exigir que você faça o requerimento. E aí, o que a advocacia tem feito? Corre e faz o pedido administrativo de retificação do KINIS. Tem gente que tem a resposta já positiva, se corrige, se incluem os salários de contribuição, mas a grande maioria vai ter dificuldade para a inclusão desses salários de contribuição. não tenham a menor dúvida. A autarquia vai entender que a base informativa que você está anexando não é a devida, que ela não é a adequada, vai exigir informação contributiva ou fonte contributiva de outro modo, enfim, isso vai levar ou vai dar uma certa dificuldade para que você consiga avançar nessa retificação. Além disso, nós temos o enunciado 71 do próprio Juizado Especial Federal, nessa mesma leva de enunciados que nós tivemos aí, onde se diz que nas ações em que se discute a revisão objeto do Tmão 02, quando não constar do KINIS o valor do salário de contribuição e o segurado não puder comprová-lo, será utilizado o salário mínimo da época. Ou seja, eu posso, na eventualidade, não conseguir fazer a comprovação de salários ou que eles não estejam no KINIS, eu posso fazer a utilização do salário mínimo da época que eu falei para vocês que estrategicamente pode não ser algo muito ruim. Por que eu acho ruim e por que eu tenho, com a minha clientela, eu tenho trabalhado isso com a minha clientela, tenho pensado isso, tenho falado isso, inclusive em meus cursos, de forma muito enfática, por que eu tenho evitado de fazer o requerimento no KINIS, de inclusão nos KINIS dos salários de contribuição. O meu receio principal é dar, a outra parte, é dar ao INSS a oportunidade de uma contestação que traga no seu bojo a contestação da autarquia, que traga o seguinte contexto, dizer que esses salários de contribuição que foram retificados agora, que foram incluídos agora, o KINIS que foi retificado, ou seja, esses salários de contribuição que foram incluídos agora no KINIS, é base informativa nova. Era algo que ele, INSS, que é a autarquia previdenciária, não tinha no momento do ato de concessão de benefício, ou seja, o benefício previdenciário foi concedido sem essas informações salariais, ou seja, ele não teria como entregar eventualmente um benefício previdenciário mais completo, porque lhe faltaria essa informação, Alex, isso é discutível, é ou não é, mas eu posso dar margem para esse tipo de discussão. E efetivamente, se eu dou margem para esse tipo de discussão, eu também assumo a seguinte condição, a possibilidade de que os valores das parcelas vencidas decorrentes das diferenças da revisão sejam geradas somente a partir desse requerimento administrativo, porque pode ser considerado como algo novo, como um fato novo, como uma prova nova, e consequentemente gerar aí um problema no pagamento de parcelas vencidas. Inclusive, eu posso, inclusive, sofrer aí a suspensão do meu processo para que se aguarde a submissão de julgamento do tema 11-24, que define exatamente esse contexto, ou seja, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, ou seja, eu posso dar a oportunidade para que seja aberto esse contexto, o judiciário pode vir a acatar ou compreender isso também dentro dessa linha, o meu processo pode ficar parado mais tempo aguardando uma decisão do tema 11-24, ou ainda que o tema 11-24 venha a ser julgado, e se ele for julgado entendendo que nos casos de nova prova as vencidas vão ficar submetidas a partir daquele momento em que isso passou a constar da informação do INSS, isso pode também criar um embaraço no recebimento de parcelas vencidas para o meu cliente, ou seja, você pode fazer com que a revisão da vida toda leve mais tempo, ou seja, leve a vida toda, e pior que isso, pode fazer com que o valor que você aguardo, ou que o seu cliente espera seja reduzido, a gente pode aí então matar a revisão da vida toda, ou seja, vai ser uma morte da vida toda, tá? Isso pode ser muito ruim. E o que você propõe, Alex, já que o judiciário não tem recepcionado se não há a informação ou se não há o requerimento administrativo? Como eu falei para vocês, eu proponho que você instrua o seu pedido inicial, conforme o caso, se for possível, de forma estratégica, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um cálculo de revisão da vida toda, e onde houver lacunas, que você primeiro faça um cálculo dessas lacunas e que elas sejam preenchidas com salário mínimo. E aqui eu dou um exemplo, um exemplo já de um cálculo já feito. Imagine, por exemplo, um benefício previdenciário que tem iniciado no ano de 2015, onde o cálculo original desse benefício tenha sido lá naquele ano de 2015 no valor de um salário mínimo, a renda atual, obviamente vai estar em 1.320. Se você fizer um cálculo com as lacunas sendo preenchidas pelo salário mínimo, ou seja, não todos os salários, aqueles salários em que não aparecem no quinis, você preencher como salário mínimo, você conseguir aumentar de forma substancial, olha só que aqui o benefício, ele sai de um salário mínimo de 2015 para 4.197, e uma renda atual de teto, por exemplo, parcelas vencidas de 409 mil. O que eu quero dizer? Se você fizer um cálculo onde você considera que nas lacunas há um salário mínimo e como o salário mínimo o valor do benefício do seu cliente já vai alcançar o topo, o valor máximo possível de um benefício previdenciário, não perca tempo em fazer retificação de quinis, não perca tempo em querer fazer o reconhecimento de salários de contribuição que não consta no quinis. Por quê? Porque se considerando o salário mínimo, você já tem o maior valor possível, você não precisa ficar dando murro em ponta de faca, você já tem a melhor condição possível e não vai ficar melhor do que isso. Alex, isso é caso raro, não é tão raro assim, em aposentadorias por idade isso acontece muito, isso acontece de forma bastante corriqueira, então é bastante interessante você prestar atenção nisso, não sair correndo fazendo retificação de quinis para qualquer caso, analise primeiro de forma breve, essa é a situação, Alex, mas se a situação for dois, eu fiz o cálculo de revisão da vida toda, fiz o cálculo com as lacunas, preenchendo as lacunas com o salário mínimo, melhorou um pouco, mas depois dá uma olhada aqui, o cálculo original ali, por exemplo, em 2011, era um cálculo que foi apresentado pelo INSS no valor de 7,4266 e o valor atual de 1.496, quando você fez o cálculo com o salário mínimo nas lacunas, 1.448, foi para 2,197, melhorou bem, o benefício previdenciário dele quase dobrou, considerando as lacunas pelo salário mínimo, e efetivamente hoje ele também teria uma condição melhor, também quase dobra, as parcelas vencidas ficariam em 81 mil reais, também um valor bastante considerável dentro desse contexto, e aí você, bom, você fez assim, melhorou, não chegou no topo, não chegou no teto, então agora eu vou testar aqui o cálculo com as informações, com as provas extras que eu tenho, evolução de carteira de trabalho, fundo de garantia, contra-cheque, enfim, provas idôneas de comprovação de salário de contribuição, mas que não estão no KINIS e nem microfichas, bom, o valor ficou melhor ainda, Alex, ao invés de 1.448 de RMI, eu vou ter 1.661, ou seja, ele melhorou mais ainda, tá, e obviamente a renda atual ela melhora mais ainda e as parcelas vencidas também, de 100 mil reais, só que qual que é o problema, tá, esses 100 mil reais, se eu utilizar provas extras com pedido de retificação de KINIS, esses 100 mil reais pode ser o que? Nada, tá, por que nada, Alex? Porque se for consideradas as provas, esse cálculo com provas extras, as suas parcelas vencidas somente serão pagas, né, a partir do requerimento daquela retificação, porque só vai considerar-se o pagamento de vencidas a partir da retificação, a partir do momento que o INSS tem conhecimento dessa prova nova, ou seja, esses 100 mil vão pro ralo. Alex, e o que que você sugere, então, né, pra instruir esse requerimento inicial de vida toda? né, pra fazer essa petição de vida toda e ter um processo judicial mais simples. Eu costumo brincar, né, uma ação judicial de revisão da vida toda sem contestação, ou uma contestação que não vai te dar muita dor de cabeça, tá? Como que eu faço isso? Bom, você faz o requerimento da sua revisão da vida toda pela via judicial, considerando o salário mínimo nas lacunas, esse é o ponto, você faz esse primeiro pedido desse jeito, vai lá, recebe a sua revisão da vida toda, recebe a revisão da vida toda do seu cliente, recebe os 81 mil reais e o do curso do período da ação judicial, terminou a ação, né, concluiu a ação de revisão da vida toda, seu cliente recebeu, recebeu as parcelas vencidas, você vai aí sim fazer a retificação de CNIS, que você pode fazer a qualquer tempo, a retificação de CNIS pode ser feita a qualquer tempo, aí você faz a retificação do CNIS, preenche as lacunas com as provas extras no CNIS e faz novo requerimento de revisão, né, aí com aqueles salários novos, e aí obviamente com aqueles salários que podem ser considerados como provas novas, você faz de novo o requerimento da revisão, ou seja, repactua o cálculo novamente e recebe eventualmente o valor já revisado de forma completa, mas num segundo pedido. O Alex, e se já deu prazo decadencial? Ora, se você distribuiu a ação de revisão da vida toda, aquela primeira e o INSS foi citado, né, você pode utilizar o artigo 240 do Código de Processo Civil, incisos 1 e 4, e pode obviamente ter a distribuição novamente, mesmo com a ultrapassagem desse prazo decadencial, porque o prazo foi interrompido com a citação válida do INSS. Então dá pra você fazer novamente esse requerimento pela via judicial e não causar embaraços para o seu cliente. Vai receber um pedacinho ali, não vai receber os 100 mil, mas vai receber 80 e o restante ali você recebe com correção do valor em data final, vai ter um pouquinho de atrasados a partir do pedido, não vai ser muita coisa, mas vai melhorar o benefício do seu cliente consideravelmente. Então, pensar de forma estratégica ao requerimento de uma ação judicial, a gente viu várias aulas aqui, pensando no final, pensando no momento da prova, estratégia no momento da prova, estratégia no momento da perícia, estratégia no momento de recursos, eu fui vendo alguns professores falando aqui, todos eles têm dado aos colegas e aos alunos do professor Rubim que nos veem aqui ao vivo e que vão nos ver depois também, ao longo dos dias, das semanas e dos meses, já que isso fica gravado aqui no YouTube, então, a gente consegue ver e identificar muita estratégia para como se pensar o processo, como se instruir um requerimento. O que eu estou pensando aqui com vocês de forma estratégica? Como evitar que a contestação do INSS vire para uma nova suspensão da sua ação judicial e como evitar que a sua ação judicial de revisão da vida toda fique perdida no que diz respeito à relação das parcelas vencidas. Com uma instrução mais simples, mais adequada, mas, repito e insisto, também estratégica, você pode fazer com que o valor das parcelas vencidas fiquem assegurados em boa qualidade e o que também não vai matar, não vai destruir a possibilidade de você fazer um novo requerimento depois. Então, a sugestão está dada para os colegas, a sugestão está dada para os alunos do professor Rubim, professor Rubim, que, de fato, é fantástico no trabalho aqui realizado no canal. Eu fico muito feliz com todo esse empenho, com todo esse engajamento da turma e do professor Rubim e do professor Rubim de como ele trabalha com o direito previdenciário. Eu acho, de fato, algo também muito bonito, afinal de contas, o direito previdenciário, além de nos dar um retorno, além de nos dar uma boa condição de vida, a gente também consegue, pelo próprio direito previdenciário, ser agente de transformação positiva da sociedade. A gente consegue mudar vidas, a gente consegue transformar vidas, a gente consegue mudar famílias e isso é muito bom. E aqui, quando o professor Rubim está trabalhando 24 horas de processo, ele está também, de certo modo, ou de um modo muito direto, transformando a sociedade de forma positiva, o que é muito lindo, o que é muito belo. Portanto, professor Rubim, sempre que tiver um evento desse, sempre que você quiser contar comigo, pode contar comigo em todos os aspectos. deixo aí para os alunos os meus contatos, tem aí o meu Instagram, tem aí o meu celular, eu também tenho alguns grupos de tirar dúvidas, tenho os meus grupos de discussão e de debates em Previdência, fiquem à vontade para mandar mensagens para mim, eventualmente com algumas dúvidas, com inclusão em alguns grupos de debate, me sigam nas redes sociais, amanhã a gente vai estar aqui no Congresso de Direito Previdenciário aqui do Distrito Federal, o Congresso que já está na sua segunda edição do professor Washington, a gente vai estar aí acho que com umas 400, 450 inscritos já, professor Rubim, vai estar bem legal o evento aqui, bem bacana mesmo, ele vai ser amanhã e sábado, e o negócio vai ser bem legal mesmo. Então, mais uma vez, professor Rubim, muito obrigado pelo convite, sempre que tiver o convite eu participarei, não tenha a menor dúvida. Obrigado, professor Alex, obrigado pela palestra, pela explanação, é um tema sempre muito complexo, também muito importante, confesso que depois eu queria ter uma aula sobre como fazer o desenho ali na estrutura ali, que eu tenho dificuldades manuais ali de controle, mas gostei da performance evolutiva, do segurado ali, das explicações, bom evento aí em Brasília, para vocês aí, para os amigos de Brasília, e o material aí do professor Alex fica à disposição, também o contato, para acompanhar aí as próximas atividades do professor, também teremos algumas atividades em conjunto, aí seguramente na frente, o pessoal aí também, de João, aí de Ribeirão Preto, também. A gente está vendo alguma coisa, né, em Ribeirão, com certeza logo, logo deve ter alguma coisa aí. O saber mais previdenciário, enfim, né, obrigado pela presença então, Alex, e até a próxima, tamo junto. Um abraço, tchau, tchau, tudo de bom para vocês. Um abraço para a Fernanda, que chega logo em seguida, eu estive com ela essa semana. Show de bola. É, mais um aí de Brasília, da região, show de bola. Obrigado, professor Alex, o material também, o professor fica aí à disposição do nosso grupo. E despeço de todos, boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.